As ferramentas que utilizamos no método são muito simples. O banquinho tem a altura de um degrau. Utilize-o nessa precisão. A espuma, porque nós trabalhamos muito ajoelhado. E o bastão ensina o olhar e a cabeça. Vamos lá, ritmo. Esse exercício organiza a coxa femoral e traz força à cadeia anterior. Eles estão executando muito bem. São professores de esporte. Liverpool, em vários centros de esporte do exterior, ensinam essas mobilidades ao atleta. O Brasil está muito atrasado ainda nisso. Veja, o técnico de esporte está aprendendo o ritmo necessário para ensinar na prática do esporte. Aqui os exercícios são mais amplos. E o que nós desejamos? Que os flexores que estão à frente do seu corpo e os extensores se equilibrem em força. Antes de eu ajoelhar o aluno ou deitá-lo para ele aprender exercícios de organização, nós ensinamos ele a utilizar as cadeias articulares. Esse gráfico da Madame Vézier é o símbolo que nós utilizamos. Aqui vocês veem, flexores e extensores se equilibram. Vamos lá, braços e pernas e olhar à sua frente. Ritmo no corpo. Se não, na hora que você começar a correr ou jogar uma bola, fatalmente você construirá lesões. Aprenda como esses professores a reeducar, em qualquer idade, o seu aluno na beleza do gesto. Parabéns, SESC. Vocês estão capacitando lindamente seus profissionais. Sucesso!